Icapuí, o convite da natureza para um mergulho em sua essência. O vento molda as falésias e movimenta a vida. A natureza preservada, desperta o olhar, aguça os sentidos, do kitesurf aos passeios de barco, da caminhada em harmonia com a natureza ao convívio com a gente. Icapuí, da Rota das Falésias, traduz toda a beleza da vida. Simples assim.